Música Boa tarde, boa tarde, programo com mais chegando pra você nessa segunda-feira 18 de abril de Elibará, salve Elibará nos caminhos, abrindo nossos caminhos, trabalhando a nossa iniciativa porque a vida seja um pouco melhor lá, então a gente tem que correr a prazo então hoje é o Dia Internacional da Iniciativa, é lá, hora de buscar emprego antes que mais, falar aquilo que você tem que falar, das atitudes, que tem de gente que acaba sofrendo ficar na sofrência, então olha, por favor, seja um vencedor, tudo é possível quando se tem determinação e força de vontade, então não desista, não existe falta de oportunidade o que falta é determinação, que as coisas aconteçam, gente, por favor, né harmonia espiritual é o fator decisivo pra que você possa alcançar os seus objetivos e alcançar tudo lá, sem risco, sem nada, basta ter, é força de vontade pra chegar lá e eu já vou dando o meu boa tarde a ele, Gabriel, nosso consultor, é filho consultor e também um dos dirigentes lá do Rio de Janeiro, já iniciando, né tá no início, mas tá aí, boa tarde, Gabriel Boa tarde, pai, boa tarde a você, boa tarde a Isa, todos os telespectadores e que seja uma tarde de grande achar, né, pai? Bom, então a luz de muita energia, vamos tirar a cartinha do diazinho de hoje, Gabriel Vamos lá, hoje quem vai tirar é o pai Eu que tiro, então vamos lá, então vou tirar uma cartinha do dia de hoje Vamos ver, vamos ver qual é a carta que nós vamos pegar aqui e ela vai aqui pro... Ó, de novo Olha o barquinho de novo, ele já tava na sexta-feira, né Exatamente, é uma carta que traz transformações então você que tá preparado, se preparando pra transformar se programe pra isso, esteja apto a se transformar A vida é uma transformação, mas pra isso você tem que estar apto a isso As transformações só acontecem quando você se dispõe a elas, né, pai? Tá certo, Gabriel Gabriel, sexta-feira que passou, nós entrevistamos Neuza Pandou com uma sexóloga, uma barata Muita gente pedindo o telefone dela Pedindo o site dela, neuzapandou.com.br E o telefone aí também da Neuza Ah, olha aí, ó, o site da Neuza falando de prazer, de relacionamento, de sexo Muita gente, pra todas as idades Então a Neuza é a nossa amiga, sexóloga Então vai pra lá com você www.neuzapandou.com.br É com o ministro acústico da Empresas Depois que ela me falou que tem muita gente de ranço que não é bem tratado Quem sabe vai se tratar, gente Vai se tratar Lembre de um beijo, a Neuza que nos honrou com a sua presença na sexta-feira que passou Falando aí de claro Aquela maneira muito especial de falar E o telefone da Neuza, olha aí, ó 9969 9969 0009 Vou repetir 9969 0009, tá? Vai estar no nosso site lá também O link lá Do telefone dela Todo bonitinho lá No Pedro de Oxum, lá no Facebook, tá? Lá, acessa, quer falar com a Neuza Uma consulta com ela Recomendo Agora, Sara Sarava, que bicho que tá pedindo Que exu que tá gritando Que barata tá pedindo Pra abrir os caminhos Na segunda-feira Salve ele, meu exu Salve ele, meu tranca-rô Abrindo os caminhos Dando uma xé Abertura pro Brasil melhor É, não importa de que jeito Mas que seja melhor Então, uma abertura Pro Brasil Pras pessoas que estamos assistindo Pra aquelas pessoas que dependem Do seu trabalho Para o seu sistema Salve ele, meu barata Salve ele, meu exu Alupô Larue, exu Larue Pra vocês, tá certo É, tem que pedir pro barata Senão, pra não vender Não vender de maneira alguma A gente tem que estar muito ligado Né, dona Isa É verdade Tem que estar esperto Tu tá com o seu Totone Uma vela vermelha aí É Tem simpatia hoje? Segunda-feira, pai Pedro É o dia da abertura Dia da abertura Dia do movimento Dia de pedir o acô E o axé De barata Gente, vamos ensinar o pessoal Uma coisinha simples Que pode fazer hoje Claro, senão que vai chovendo Mais tarde, tá Não dá Com chuva, com água Não dá certo, tá Você pega uma velinha vermelha Vai numa encruzilhada Aí no cantinho da encruzilhada Nunca no meio, tá gente E acenda pro barata pedindo pra ele Abrir os seus caminhos, tá Ah, senhor Pedro Eu não vou, não vou Então liga lá pro 3322 50 A agenda É tua consulta Vai conversar com o Mosco Vai fazer um sai de mim Uma abertura aí Pra movimentar os seus caminhos Isa, vamos dar sequência Ao nosso trabalho Hoje o dia tá quente Hoje o negócio tá forte E a semana é muito especial, né Pai Pedro Semana de feriado pra alguns Feriadão pros outros E no sábado O dia de Ogum Verdade Sábado, dia 23 de abril O dia de Ogum Dia de Ogum Dia importante A Uile vai estar tendendo normal Nosso entendimento Nossas portas estarão abertas Dia 23 pra você lá Querendo fazer a sua oferenda Esse ano não vai sair a festa de Ogum, gente E dia 7 nós estamos de festa grande Pra Oxum Então esse ano a gente Não vai tocar pra Ogum Mas Tá lá O quarto de santo aberto Todo sábado E eu recomendo Vão à igreja de São Jorge Que é bem próxima à Uile Vai lá Vai fazer a sua Fé A sua prece A sua reza Já que sábado Próximo agora É dia de Ogum Eu vou estar em Florianópolis Na obrigação do Yuri Então Mas o Ile vai estar Funcionando normal O Gabriel vai estar por lá A Liz de Amanjá Todos que trabalham lá conosco Bom, vamos dando sequência Pra você que participa aqui do programa Através do Facebook Através do WhatsApp É, então vamos lá Vamos responder a sua cartinha Olá, seu Pedro É a Renata que me descreve Mas o Pedro Peço muito pra Deus me ajudar Tá E ter paz interior Faço a Santa Clara Quando o senhor pede pra clarear Mas tem uma tristeza enorme Dentro de mim É uma tristeza muito grande Que tomou conta de mim Não sei mais o que fazer Seu Pedro Onde posso encontrar a felicidade Joga pra mim, Isa Por favor Gente Essa angústia no peito, Isa Ai, tadinha Realmente É dia da dona, Isa É da dona É porque realmente O Pedro A gente percebe Que o que ela está dizendo É o relato Daquilo que está se passando Dentro dela Ela se sentindo Apertada Angustiada Sem ar pra respirar Aqui existe Um componente emocional Mas tem também Uma questão De espiritualidade Que precisa ser vista Tá certo, Isa É Tá em coisas da vida Minha amiga Olha Felicidade Eu canso de falar aqui no programa Felicidade não é dinheiro, tá? Felicidade é um estado espírita Estar junto a você Talvez nos momentos mais singelos De sua vida Mas com as pessoas que você ama Seus amigos Seus parentes Seus filhos Sua companhia Que a Isa falou E o que eu acho Tenho certeza Está de sentido Porque isso tudo está no vazio Então acho que tem que mudar isso Tem que se envolver com a vida É isso que não está acontecendo Então Tu está carente espiritualmente Tá E até bem provável Isso aí seja caro Mas isso mais um pouco Então vamos em busca da felicidade Vamos abrir as portas Para mudar Isso na tua vida Eu gostaria que tu ligasse pra nós Tá aí o nosso telefone 332-250 Agenda o horário Vai falar conosco Na rua Marista Ou também na cidade de São Leopoldo Onde é o nosso consultório Através do 332-250 Liga pra nós Agenda o teu horário E vamos Eu com certeza Posso te enviar Pelo caminho E a porta da felicidade Pra que tu vá lá E abra ela Vou te ajudar Tá perturbado espiritualmente Menina Tá muito claro isso Pelas tuas colocações E a gente tem que mudar Isso né Gabriel Tem que mudar essa situação Gabriel Eu tenho uma cartinha De um amigo que nos fala Olá Pedro Meu nome É tatatatatã Tá Eu pedi pra não falar o nome Sem problema Tá Esse que tem um carma Muito forte Com a primeira esposa Que largou ele Para ficar com o outro Casei novamente Seu Pedro E ela Tá me traindo Meu Deus Primeira mandou Segunda parece Botou Ele tá dizendo Que é carma Amo ela demais Seu Pedro Faço tudo por ela Por que seu Pedro Isso acontece comigo Quer dizer Fama de ser O corno do todo Responde pra ele É brabo isso hein Gente Tem homem que tem esse trauma Aí violento na cabeça É literalmente Aqui quem respondeu pra ele Foi uma das cartas A carta do urso E a carta do urso É uma carta Um pouco contundente Porque ela Carrega uma série de cargas É uma carta Digamos que pesada Ainda mais quando ela é correlacionada Com a casa E a cegonha Que representa a nossa família Pai Ogum Tá dizendo que esse homem Precisa de uma proteção Ô Gabriel Situações dessas O problema dele Que ele disse que é traição Ele tem Parece que isso já virou Carma na vida dele Ele disse que tem Conhecção que é carma Pode ser alguma coisa Mandada lá no passado Porque o problema dele O que que é É traição De que origem Ele Claro As que mais marcam Eles são Das pessoas que passaram Na vida dele As cargas né É isso que eu quero que tu jogue rapidinho Rapidinho meu filho Mas o próprio jogo já disse Que ele absorveu cargas Que com o tempo Foram se somatizando E trazendo isso A vida dele Ele foi traído Então meu amigo Numa situação dessa O que que a gente pode te dizer Procura uma força maior Procura um axé dos orixás Né pai Tá certo Ô Isa Dá uma olhadinha pra mim também Por favor Que essa história aí De carma Não carma Afinal O cara nasceu Pra ser traído Isso Que horror Não é que ele Nasceu pra ser traído Pai Pedro Mas assim Que ele carrega Realmente Alguma coisa Pesada Do passado E que isso Influencia a vida dele Hoje Tá bem claro No jogo Então Aquilo que o senhor Falou antes Também tem que ter Uma atitude Também tem que tentar Se envolver Com o positivo Então tem que buscar ajuda Aqui Tá certo Tá na hora A gente busca ajuda Né gente Porque isso aí Não é normal não Eu acho que casos acontecem Agora um, dois, três Aí a gente tem que Parar uma avaliação E ver bem essa situação Pra avaliar Bom Isa Vamos a outra cartinha Aqui ó Vamos lá A mãe corajosa De Novo Hamburgo Diz que fez um barraco Ah daquele Olá seu Pedro Sou a mãe corajosa De Novo Hamburgo E corajosa sim Tenho Tenho intuição De mãe E acabei com o namoro De quatro anos Do meu filho É a moça Só queria festa Parou de estudar E já está praticamente Morando na minha casa Seu Pedro Meu filho está inconformado Que eu corri com ela Ele nem fala comigo Já ameaçou Sair de casa Por causa dela Não posso deixar Que isso aconteça Seu Pedro Porque ela Estava deixando Meu filho Vai cabando Que o rapaz Já queria largar a faculdade Porque ela se abancou lá E ela disse O que que faz Ela disse que tem Combique-se ao pleno Que a menina não presta O que que fala O filho da mamãe Vai lá Bom mas a guerra começou Agora Começou né Nem terminou Ela começou A guerra começou Porque a tendência É que esse filho Saia de casa Ah tá brincando É Tá brincando Aí se vai voltar É outra história Tem que pegar minha água Mas o pensamento dele hoje É sair de casa E as demandas Da ex-nora Vão começar agora Minha amiga Bom Minha amiga Olha assim É incrível Quando a gente vê Um caso com o filho Como o caso dela Ela estava lá Num namoro A menina Largou o colégio Não trabalhava E eu estava de patroa Lá com a bandeja Lá servindo Por quatro anos Meu filho já Não está estudando mais Ela não deixa de estudar E ele já está pensando Largar a faculdade Quer dizer Eu vou ter que estudar A nossa amiga Escrevendo ela Eu não vou estudar ninguém Eu acho que o meu filho Já é um rapaz Um menino E eu fui lá E botei na mesa Agora tu está me dizendo Que agora o bicho vai pegar Agora o bicho vai pegar Bom Agora Mãe corajosa De novo um bolo A senhora pega o trem E vai a São Leopoldo Ali é o nosso consultório Bem pertinho Para você que mora No Vale do Sino Tem uma consulta com o Pedro Com a Isa Com o Gabriel Com a nossa equipe de trabalho Você liga O 332-50 O 815-69-830 Agenda horário A situação está ficando crítica Eu acho que nessas horas A gente tem que intervir sim Agora intervir com a racionalidade Não é fazer esse barraco Existem outros meios De resolver Porque a senhora assim Hoje está correndo o risco Do seu filho sair de casa Pelo uma grande paixão E a senhora sabe A senhora já foi adolescente Paixão faz isso Agora E isso pode ser determinante No futuro deles E claro Eu sempre digo Quando a gente não quer alguém Torce para que esse alguém Fique muito bem Que é a melhor maneira De você ficar em paz E de bem Com os seus familiares Quando eu me vejo em casa Me afasta a criatura Não é afastar Mas afasta Porque se dê muito bem Que a partir daí Também você vai dar Que aumenta a chance É, está certo Então para você Que quer agendar um horário De se dedicar E falar sobre isso Casos com filhos Com netos Tu vê que está Tu vê Infelizmente tu vê casos Que a pessoa vai bater De frente E a gente pode evitar Pode sim Então você liga Para o 332-5950 Agenda horário Porto Alegre São Leopoldo Ainda você pode fazer Uma teleconsulta A consulta Para o telefone Direto Com você Aí situação difícil E a mãe Quando fica brava Fica Faz um barraco Daquele Vera que a intuição Materna é muito boa A atenção materna É muito boa Isso é verdade Então o amor de mãe É aquele caso complicado E agora a gente vai Rodando o WhatsApp Que eu quero ver O que tem no WhatsApp Gabriel Vamos rodar então Roda o WhatsApp Para mim Eu e minha família Estamos com dificuldade financeira Até o meio do ano Meu marido Trabalhava em dois serviços Nós vivíamos bem Obrava tudo Bom do melhor Uns meses para cá A gente começou Ele perdeu O serviço da noite A gente ficou Só nos dias Estamos apertados Estamos cheios de dívidas Não conseguimos pagar Nosso cartão Nos cartões de crédito A única coisa que conseguimos Nesse ano de bom Foi a nossa casa Nossa casa pessoal Só que a gente não está conseguindo arrumar A gente não está conseguindo arrumar ela Digo que a gente quer Porque a gente não tem dinheiro Bom dinheiro é um problema da realidade Esse é o espelho que o Brasil vive hoje As pessoas sem emprego As pessoas com cartão de crédito atrasado Aquele jorbo absurdo E aí Gabriel O que tem do lado espiritual Alguma coisa para ajudar Aqui mostra que há uma carga Talvez na estrutura deles Como a árvore representa a figueira O pai Bará indicando que sim Que vocês estão correndo atrás realmente Das coisas de vocês E são merecedores Mas também há uma acessibilidade espiritual Que você pode meu amigo Trabalhar Você pode correr atrás Ver o que está acontecendo Porque é assim Uma coisa que você precisa desabrochar Os caminhos precisam abrir Para que as coisas fluam nessa vida Então se você puder né pai Toma a iniciativa Porque o Gabriel Estou colocando assim Eu estou achando muito importante Porque assim ó O que a gente está recomendando para a senhora A senhora vai fazer uma consulta Por que? Ah se o pessoal acha que uma consulta Um trabalho vai poder me pagar Meu cartão de crédito Sim e não Sim por que? Porque vocês estão precisando agora Organizar a casa Organizar a casa Para que isso aconteça Tem que organizar a cabeça espiritual Para que? Para não cometer mais erros né Gabriel E claro O homem que ele consiga Outro emprego o mais rápido possível Sim O pai Bará gritando para ele é ótimo Então acho que ele trabalhando espiritual dele A figueira dele ele consegue A estrutura dele é isso Que ele tem cuidado agora É consegue deixar firme E que as coisas Poder de atração Bará atração meu filho Trabalha bará Que ele vai te atrair o que tu quer Então tá certo Gabriel Vamos rodar o whatsapp para nós Roda o whatsapp Gugu Pai Pedro Pai Pedro Eu queria saber assim Eu nunca tive muita sorte no amor Aí eu fiquei com o cara Faz três meses que eu tô com ele Fiquei sabendo que ele foi casado dez anos E que ele aprontou muito E que ele traia muito a ex-mulher dele E eu não consigo ter paz Eu fico todo tempo Todo dia pensando Que ele tá fazendo a mesma coisa comigo A pessoa que aprontou muito Que fez muito Ela pode mudar Ou isso é dele Ele vai continuar fazendo sempre Não importa com quem ele esteja Por favor me responde Bom tá aí Gabriel Eu quero que tu me responda Se ele pode mudar Para melhor ou para pior Responde Gabriel Olha eu sou uma pessoa positivista Eu acho que todos nós temos o direito E viemos a este planeta para evoluir Então qualquer pessoa pode melhorar Acreditar que as coisas sempre vão piorar Você vai ser sempre derrotado Então a partir desse princípio Minha amiga Lendo essas cartas aqui Eu vejo que o histórico dele Não é muito bom não Mas também vejo que você Mas tá anunciando uma coisinha boa Lá mais adiante É Mas vejo que você também deve A carta da torre tá representando Que o seu interior Precisa tomar aquela coragem De apostar Apostar na vida Apostar No amor Apostar no amor Exatamente Corre atrás Confia Tenha fé A palavra fé é muito importante Nessa hora E corre atrás dela Tá certo gente Tá certo É o 332250 Já numa consulta Vai tirar tuas dúvidas lá Agora Isa Tu viu uma mensagem Essa menina Esse what's dela É Pô O cara lá que eu passava Para a igreja É o mais sujo Agora Eu acredito O amor Eu acho que o amor pode mudar Isso Vai ver que ele não amava A outra lá E na capacidade dela Joga pra ela Isa Vamos ver E na capacidade dela De modificar isso Mas a nossa amiguinha Tá mega Desconfiada Tá com o pé atrás Literalmente É Daí o amor pode transformar Ou não O amor pode transformar Mas assim A persistência dela Vai ser fundamental Aqui ó O senhor vê que realmente Ela vai ter que botar O homem no cabresto Literalmente Vai ter que botar O homem no cabresto E vai ter que contar Com a ajuda E o axé O Isa Dos orixás Tu acha que ele pode ter Um eixo cocapeto Uma coisa assim Que tá tirando ele do eixo Mas Pedro Tem pessoas Que tem essa influência Que tem essa influência E eu acredito sim Que seja o caso Menina Mas antes eu tava vendo Uma imagem De uma criaturinha Uma moça Que foi pra frente De uma igreja Ficou pelada Lá de sem roupa E a polícia chegou Pra tirar a menina de lá E a militar Que foi uma mulher Atender a socorrência E ela tá com a pombagira A pombagira na esquerda E a guria lá Uma guria nova Eu já chamo de influência Perturbação e perturbação É isso Eu vejo aqui Que o Bará gritou aqui Quando se questionou isso Então Tem esse excesso De liberdade aí De influência Bom Mas dá pra dar um freio Amiga A senhora vai lá Liga pra nós Vamos resolver E seja mais segura Tá Deu pra notar Que tu é uma mulher Que sabe o que quer Pela tua voz Agora vai lá E vai em frente Boa esposa aflita Do WhatsApp Olá seu Pedro Boa tarde Estou passando Pelo momento Muito difícil Meu marido Está desesperado Foi demitido Com 20 anos De serviço Seu Pedro Ele já saiu Do vício dual Que não quer Que isso aconteça Novamente Por depressão E desemprego Respondida pra mim Ah isso é muito Preocupante As fugas Isso é preocupante Eu tenho medo Pai Pedro Então assim Nós estamos nos encaminhando Pra festejar Os 32 anos da mãe Oxum E esta mãe E esta mãe está pedindo Que pra manter Esta família Estável Busque A doçura dela No caminho Então faz o ebó Da mãe Oxum Faz uma segurança Faz uma segurança Pra esse senhor Porque a tendência É de que Seja o efeito dominó A demissão Traga depressão E a depressão Faça voltar Pra dependência Está certo Exato Pra você que está em casa Gabriel A gente tem que cuidar Com a famosa peça Do dominó Conhece aquela pecinha Do dominó Que quando cai Todos vão caindo Todos eles vão ficando Ali empilhadinhos Caindo Estão todos bonitinhos Caiam Caem os demais Gente Crise Não importa ela Qual seja O profissional O pessoal O familiar Abre uma porta Pra tudo Pro lado ruim Por exemplo Pra bebido Vício A droga A neura Até a neura Também É a neura Doenças de comemocional Que estão lá Dentro do seu subconsciente Que vem à tona De uma vez só É importante Que a hora Da família Lidar com uma situação Buscar O respaldo Buscar força Não deixar cair Porque assim Um pai Que tem a responsabilidade De pagar as suas contas De sustentar a sua família Numa hora dessa Fica pra se ver Atordoado Mas aí É a hora Da esposa Entrar em cena Dos filhos Entrarem em cena Não deixar Que o pai caia Então a senhora Nos busque Ligue Para o 3322 Agenda horário Vamos fazer uma segurança Reservando a esse pai A possibilidade Que ele se mantenha íntegro Pra que ele possa Logo logo Fazer uma nova entrevista 20 anos Há muito tempo Pra que ele volte A trabalhar E estabeleça a sua vida Cuida Não deixe ele cair No álcool Não Não deixe ele cair No álcool É um problema certo Somente com pessoas Fracas e frágeis E seu marido É fraco Não tem um probleminha Aí A gente tem que controlar Isso aí Bom Gabriel Vamos a outra cartinha Pra você que participa Você pode participar Através do nosso WhatsApp Cadê o nosso WhatsApp? Mostra ele pra mim Aí Maurício Por favor Tá aí Você quer participar Do programa Manda o WhatsApp 8059881 Manda seu texto Áudio Vídeo Você pode também Acessar a nossa página No Facebook Está lá pra você Vai lá Tá aí Você manda seus recados Dá pra ligar pra gente Também aí Do Facebook Você pode fazer Você pode acessar também Instalar o nosso aplicativo Na tarde perto Acompanhar tudo Que acontece com o Pedro Xum Tudo aí Esse novo Vai ser o seu Semanol Logo que tiver 100% Eu divulgo ele Bastante aqui pra você Bom vamos a uma cartinha Gabriel Boa tarde seu Pedro Estou desempregado Há seis meses É no desespero Consultei uma carta Almante Aqui na cidade de Canoas E fiz uns trabalhinhos Seu Pedro Pra abrir os meus caminhos Não teve efeito em nada Estou perdido Ela disse que até Incapanga já foi Não diga o meu nome Eu sou amigo do Facebook Vê lá Ele fez Mas não resultou em nada Ele disse que Continua tudo igual Será que fizeram Alguma coisa pra ele Ou será que ele tem Que esperar mais um pouquinho Ele tem uma carga pesada Em cima dele Os dois barás Gritaram pra ele O primeiro bará Gritou porque Deu errado E o último bará Tá gritando Avisando pra ele Que antes dele Procurar um trabalho As pessoas Têm que entender O seguinte Às vezes você Quer arrumar um trabalho Mas será que o trabalho Vai resolver o seu problema Será que o problema Não tá dentro de você Pra depois você Conseguir um trabalho Aqui meu amigo Tá claramente Lhe mandando um recado Primeiro Resolva o seu interno A sua figueira Tá vendo essa figueira Que tá aqui É a estrutura É a sua estrutura Você tem algum problema Estrutural Que gera a carga A carga negativa Desse urso Assim que você resolver isso Você resolve o seu trabalho Tá dizendo que ele tá sendo Hoje a própria demanda dele Então É quando a gente Quer dar o passo maior Que a perna, pai Ele quer primeiro Resolver o trabalho Só que o problema Não tá no trabalho O problema tá nas energias Que vão abrir as portas Para o trabalho Meu amigo Dá um polinho Não me iria Você que mora aí em Canoas Tá Ou no litoral Vai o Lio Xindoku Agenda uma consulta Matéria de consulta Vamos conversar, tá bom? Gabriel, tem uma carta forte Aqui, Gabriel Olá, seu Pedro Não diga meu nome Preciso muito da sua ajuda Estou com problemas Na hora do amor Uh, Gabriel Eu gosto muito De minha esposa Mas seu Pedro Não consigo Diz que não tá dando certo Na hora da paixão Do amor A coisa não rola Eu andei com um caso Com uma mulher De religião no passado E não quis ficar com ela Bom, ela me rogou uma praga Ela disse que estragaria Meu casamento E por favor, seu Pedro Ela disse que ia fazer Um feitiço Pra acabar comigo Seu Pedro Você é muita maldade Seu Pedro Mas não sei se mover lá Pra arriscar Pra parar da caixa Agora não tá rendendo em casa Agora, vê se isso aí É macumba mesmo O que que é E aí depois Eu vou perguntar pra Isa Quero saber se isso realmente Também Primeiro Ela não disse Ela fez Já tá feito E já tá fazendo efeito Aqui, ó Vocês podem observar O Chapanã Ele tá mostrando Que algo foi feito O urso A carta dos lírios É a carta da Boas Novas E da Cruz do Carmo Meu filho Você tá com uma carga Pesadíssima Em cima de você Que não vai Aonde você pisar Vai quebrar o azulejo Então, por favor Corre atrás Vai tirar essa carga Porque ela não prometeu você Ela já tá prometida E já tá levantando voo Botaram o nome na vacuna Botaram o nome na boca Da Quartida Feliz E adivinha onde pegou Na carteira de identidade E agora Como é que ele vai mostrar Identidade pra mulher Que não tá conseguindo isso Coitadinho dele Imagina, gente Tu vai te envolver Com quem não deve Ou se envolver Não é por ser batuqueira É porque a mulher Ficou com o coração partido É, depois não sabe Que gente Não é por amor que se faz isso não, tá E a mulher ficou Desgranida Ele veio aqui Me dar umas bicadas E agora quer sair uma de bonito E aí Verdade A mulher é minha bruxinha Se eu vou te botar o nome Na boca da quartinha E tacou com tudo, né E ele disse que hoje, Isa Ele ama a mulher Tá toda a referência Só a mulher sabe Você vai acabar ficando com a batuqueira Ô, Isa Olha pra mim O laço pegou mesmo O bicho pegou E aí, vai ter que ir pra Taquareira Ou não Eu acho que tem que ir pra Taquareira Tem que falar com a Neuza Tem que se liberar Porque assim, pai Pedro Este aspecto da vitalidade A ex sabe muito bem O quanto representa pra ele Mas pra um casal jovem Eu digo assim Todas as idades, né gente O amor não pode ser só O cartão de crédito A casa bonita Não tem que ter Ou algo mais Como nós estávamos falando Na sexta-feira Tem que ter Uma relação plena E isso é uma relação plena Tem que ter Teu momento de amor Claro, chega na hora Tu mostrar o teu amor Pra tua mulher O amor não funciona Aí, claro Porque tu pintou E bordou lá atrás E aí vai começar A desconfiança Da mulher dele De que ele tá com outra Quando na verdade Ele não tá com ninguém Mas olha aqui A linha de bará Pra chapanã O Lazo pegou forte Bom, meu amigo Tu vai ligar agora Pro 332250 Vai agendar Vai se desfazer Essa macuma Vai te calçar bem Vai ser feliz Com a tua mulher Agora vou te ser bem sincero Abre o olho Como é que é, Gugu? Abre o olho Abre o olho É, tá certo E tá aí, ó Na Rua Marista Número 441 E Lê Oxundocô A casa de Oxum A casa de Axé Onde você realiza Seus trabalhos Nada é exposto Da rua, tá gente? É aí nesse local Que você vai realizar O seu trabalhinho A sua consulta A sua teleconsulta Aqui em Porto Alegre Ambiente seguro Tranquilo Seguro Da privacidade total É nesse ambiente Aí que o Lê Oxundocô Lá na Rua Marista Bem próximo a Bento Gonçalves Esquina Bento Gonçalves A Rua Marista Bem em frente ao portão Da PUC Champagnat O antigo 18 18 RI O quartel É aquela esquina ali É a Rua Marista, tá? Duas quadras acima É o número do Lê Bom, então vamos pra Santa Clara Vamos fazer a Santa Clara Como eu clarear Pra você que está em casa Muito Axé, né? Ui, segunda-feira Coisa boa, né? Vamos abrir os caminhos Pedindo pra Jorge Pedindo pra Santa Clara Então pra você Levanta a mão pro alto Levanta Agora estica Estica Traz a mão pro alto novamente Respira fundo, Gabriel Ô, coisa boa Ah, deu aquele Até saiu aquele peso, Gabriel Ô, pessoal se queixando O peso nas costas aí Nos encostos Vai rezar pra Santa Clara Pede pra mãe, Oxum Tem gente que anda assim, ó, Gabriel Ó, ai, 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 seu Pedro Esse que é o Ergul que tá do lado Ai, o costo Ô, meu Deus Verdade Tem que te liberar dessas cargas Dessas demandas, gente E aí tem aqueles que eu Que nem o nosso amigo, ó Seu Pedro pegou lá Seu Pedro, eu ando assim, ó Não tô conseguindo conferir Eu encosto pra lá E encosto pega E a gente vai desejando pra você Uma grande semana Um dia, uma semana especial E a gente volta amanhã Tchau, tchau Beijo Beijo Meu amor chorou, eu fui embora Meu amor chorou, vou voltar Eu vou nas asas de um passarinho Eu vou nos beijos de um beija-flor Eu vou nas asas de um passarinho